E o caso Martini Martiniano volta à cena. O juiz da primeira vara criminal repassou o processo para o tribunal do júri, como nos conta o repórter Adailson Oliveira. No dia 7 de abril do ano passado, um crime pôs fim a uma das maiores caçadas da justiça do Acre. Martini Martiniano vinha sendo procurado desde 1996, quando foi acusado pela morte do médico Abibi Cury. Preso em Rio Branco no final de 2008, ele revelou um esquema de corrupção no Judiciário, Ministério Público e a Polícia do Amazonas. Quanto ao crime do médico, apontou dois empresários como mandantes, Luiz Figueiredo e Pedro Lustosa. Eles teriam dado a ordem de morte para evitar pagar dinheiro oriundo de empréstimo com o médico. Antes mesmo de ser julgado, Martini alertou à justiça que vinha sendo ameaçado de morte na penitenciária e existia até um prêmio para quem o matasse. No dia 7 de abril, ele apareceu morto na cela. A polícia apontou o suicídio e o processo foi parar numa prateleira da primeira vara criminal. Só que na semana passada, o juiz da vara decidiu mexer no caso e transferiu o processo para o tribunal do júri. Se o juiz da primeira vara criminal enviou o processo para o tribunal do júri, é porque não acredita na versão e no laudo da polícia civil em que Martini Martiniano cometeu suicídio. Os únicos casos que são julgados no tribunal do júri são de crimes contra a vida. O único detalhe que falta para o prosseguimento do processo é o Ministério Público acatar como um homicídio. O juiz não fala em homicídio, mas cita induzimento, instigação e auxílio. É como se alguém tivesse levado Martini a cometer o suicídio. O Ministério Público e até mesmo o juiz do tribunal do júri devem pedir novas investigações, principalmente interrogar o laudo da polícia civil, que parece conter uma série de erros.